Da equipe do Jaraguá, tem um pivô de referência, como agora, essa bola é perigosa, olha aí. Olha, chegando o Jaraguá, saiu o goleiro e o toque por cima na chegada. Olha só, do Filipinho. O Biel, brigou por ela, insistiu. Olha o toque! Gol! É do Minas Tênis! Ribeirão, olha só como ele recebe. Ele prepara e já bate de pé esquerdo, fazendo um golaço e depois homenageando alguém que chegou aí. Tentando aí, construção da jogada, olha que perigo. E ele tá fora, olha a batida pro gol! Gol! Anderson! 7,49 para o final do segundo tempo, pro final do jogo. Olha o Jaraguá chegando pelo meio, Neto, abertura na direita, batida pro gol, chegou castigando ali. Pague no subido na hora certa, né? A produção passou na primeira, olha aí. Olha o Jaraguá, batida do escandeio. Gol! Gol! É do Jaraguá! Faltando 9,32 para o final do jogo, capa! Olha só como ele chega. O goleiro Anderson saiu, o capa chegou pelo meio e faz o primeiro gol da equipe do Jaraguá. Devolve o Jaraguá pro jogo, capa! Jaraguá, olha o Minas chegando. Bola na esquerda, bola na esquerda, batida pro gol pra fora! Cortou a unha, né? Que passou perto demais. Bola de segundo pau novamente. E agora eu vou abrir aqui, o Mr-Pro! Eu vou abrir o meio ogro onde aquilo vai lá! e então! E agora eu vou abrir aqui. Eu vouisé o outro lar cabeça, dum, ou seja!